Abertura 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 Que chão acendente! Que é o demoroso? Ainda não acabei. Fiquei longe, boy. Fiquei longe. Impactou o meteoro! Foda-o! Pode dizer! Pede pra nerfar, Noob! Luta fortalece! Não há a ordem! Não há a ordem! Vai! Eu não vou precisar do... O que é o Democon? Já me derrubaram outras vezes. Eu não vou agora até criar um geral! Você acreditou o presente. Que não já! Eu não quero ter essa que atravessou! Achatado! Impactou o meteoro! Dez avartes. Pode promessar! Impactou o meteoro! Isso é meu que se não é diferente! Dez avartes. Não pode ir! Vamos agora! Diz de novo! Que tal? Um lado de novo! Que tal? Garra! Vem, se vai superar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 2 abates restantes Primeiro lugar Jogada da partida Pode pranervar, Ludo!